Fala galera, beleza? Terceiro dia de viagem, saímos hoje de Ipanema, na praia de Ipanema, em Pontal do Paraná, e seguimos em direção a Morretes. Passamos por Morretes, estamos aqui acampando na beira de um rio, mostrar o rio um pouquinho para vocês aqui, o lugar é lindo. Olha, já tem gente na água ali, são 5 horas da tarde, e aqui em Morretes está um clima gostoso, olha a serra lá atrás, os agudos, ciririca, dá para ver ali atrás, e está um clima bem gostoso aqui, armamos as barracas, vou mostrar para vocês as barracas ali, e a gente vai pousar aqui, então estamos entre Porto de Cima e São João da Graciosa, e amanhã a gente segue destino Pinhais, de volta para casa, amanhã a gente vai subir a Graciosa, e amanhã será um outro dia, ok? Ficamos dois dias na praia, dois dias em Ipanema, fomos para Pontal do Sul, percorremos a praia lá, conhecemos os lugares, e eu vou deixar no final agora desse vídeo aí umas imagens desses dois dias na praia que nós percorremos de bike, andamos, curtimos, aproveitamos um monte. Estou um pouco rouco aqui, estou ruim da garganta, estou com gripe, mas estou me recuperando, ok? Então fica aí com as imagens, com as fotos dos dois dias que passamos no litoral, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se não é inscrito, e já compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que puder. Valeu, um abraço, até o próximo. O Paulo resolveu estourar o pneu, só para não subir amanhã a Graciosa. Ele quer ficar no Hakuna Matata. É. Ele não quer pagar a nossa diária. É, quando ele falou que não queria pagar a nossa diária, você deu furo. Estourou, na verdade. Ele não quer pagar a nossa diária. Ele não quer pagar a nossa diária. Ele não quer pagar a nossa diária. Vamos lá. Olha, aproveitando um pouquinho a minha estadia na praia, fazendo um passeio de bike pela praia. Saímos de Pontal do Sul e vamos até Ipanema. Vai dar cerca de uns 12km. O dia está lindo, está gostoso aqui, está quente, está bom demais. Aproveitar, né? Beleza? Valeu! 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 Valeu!